Aê DJ Uri, solta o beat que ela não aguenta moleque Na dança é profissional, de qualquer jeito arrebenta A dança é profissional, de qualquer jeito arrebenta Vai sentando Com câmera lenta Vai sentando Em câmera lenta Vai sentando Em câmera lenta Com ela é sem massagem, no clima dá sacanagem Puxa, dá uns dois, fazendo uma viagem Já tá embrasada, flexione e senta Senta, senta Em câmera lenta Senta, senta Em câmera lenta Senta, senta Em câmera lenta Com ela é sem massagem, no clima dá sacanagem Puxa, dá uns dois, fazendo uma viagem Já tá embrasada, flexione e senta Aê DJ Uri, solta o beat que ela não aguenta moleque Na dança é profissional, de qualquer jeito arrebenta A dança é profissional, de qualquer jeito arrebenta Vai senta, vai senta Vai sentando Em câmera lenta Vai sentando Em câmera lenta Vai sentando Em câmera lenta Com ela é sem massagem, no clima dá sacanagem Puxa, dá uns dois, fazendo uma viagem Já tá embrasada, flexione e senta Já tá embrasada, flexione e senta Senta, senta Em câmera lenta Senta, senta Em câmera lenta E aê DJ Uri, solta o beat que ela não aguenta moleque E aê Legenda Funk, original E aê DJ Uri, solta o beat que ela não aguenta